Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje, a missa oferece a bitabot ser a informações importantes com o Novo Mundo que acontece durante a semana. Itaú, primeira notícia. Música Voluntários da Rússia Líbia, Hala doação para a Sobrevivente, Ia Baida. Grupo Voluntários da Rússia Cidade Azailat, reuni-se no recurso, onde vai ser afetado a inundação, Ia Albaida. Música Itaú da Rússia Cidade Azailat, Nébê, Mai, Ia Áre Omar Alk-Muthar, Nóderna, Afein Katak Marromaxi, Ajuda, Ema Nébê Geta Impacto, Ema Barak May Hamutuk, Atau Ajuda, Sir Afetadone. Música 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 Ema Sirene, Sai Husi Uma, La Lori Batruma. Música Ema Rússia Cidade Azailat, Nébê, Ia Barak May Hamutuk, Ajuda, Ema Barak May Hamutuk, Ia Azailat. Am Iha Relação Especial com o Sire, Tama Sirene conhece a área da situação, a área Iha Nébê completamente na cunho o bem. Música 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 Equipa Socorro no Fornecimento Básica, Rússia Nacional, No Internacional, Desloca Bafatim, Desastres Naturais, Ia Líbia. Música Banheira Serviço de Assistência Pós-Desastres, Ia Cidade Costeira de Erna, área Iha Nébê Atingido, Inundação, Ia Líbia, na Fátima Lá Rela, no Ema Líbia, Instituição, no Grupo Ion, Ia Nação Ney, Ralo doação, Ossam, no Material, rodeajuda vítima, Sire, incluímos fornecimento balum, Iha Ajuda, Rússia Internacional, na Fátima Tô, Ia Nação Norte, África Refere. Nação Barra corresponde a papel emergência Rússia Líbia, no Fó Assistência Barra Cliutã, con abasação no Mão de Obra, incluí assistência médica, fornecimento a Ihan, no Material Assistência Siracelo, nebe Belejo da Vítima, Sire. Equipa Resgate Siramos, usa equipamento avançado, rodebuca vítima, no Ema de Belacón. Iha Tempo Nebe Hanessan, povo Líbia Siracelo, na Organização Lenguim, halo Coordenação Hamuto, rodehala doação material, no Necessidade Urzente Siracelo. Iha Laurence Hanulo, fula em setembro, tempestade mediterránea Daniel, atinze Iha Líbia, halo Udan, no Animbot, rodeham moço inundação Bebek, rodehala do Ráhon, uma no Infraestrutura Siracelo. Iha Acordo, se a atualização oficial, mais ou menos, é uma vez que se criou nem mate, é uma vez que se criou nem mate, é uma vez que se criou lá, na Organização Internacional Migração, e é uma vez que se criou não hat nulo, deslocaou na Rússia área afetada. Sobrevivente, Rússia inundação Iha Líbia, retam tratamento médico, e hospital acampamento derna. Equipa médico Siracelo ocupado, rodehalo tratamento, sobrevivente Siracelo, e hospital acampamento, e cidade derna, Líbia Leste, Háfone, Hasoro Tempestade. Mohamed Al-Nazi, no dar funcionário governo, não é uma vez que se criou, sobrevivente, que se inundação negatete, e membro de família, basicamente, Manolo, com a convida. Funcionário Administração, Nube Administra, Líbia Leste, Dr. Sama Al-Fakri Hatete, Número Mate Toagora Hamutuk, Rihuntolo Resin, Makakoyona. Número confirmado, Icosusi, Ministerio Sade, Iha Conferência de Imprensa, Número Mate Toagora Hamutuk, Rihuntolo, Atosrua Resin, Limanolo, Resinruan. Tira informação, Número Matei Simbarak, Makmota Loriva Tassi, Noema Rihunida Resin, Hakoyona, Iha Semitério Comum. Líder Coreia Norte, participa a exposição militar, Iha Estremo Oriente, Rússia. Líder Coreia Norte, Kim Jong-un, visita a exposição militar, Iha Cidade, Rússia, Vladivostok, Iha Domingo, Semana Ney, Nebe hatudu imazen, húsi governador russo, Iha Rezião Primozki, Oleg Kozemyako, Iha Nia Canal Telegram. Iha imazen hatudu, Kim Lau, a exposição, no observo, equipamento militar, não tripulado, Nebe produz, Iha Rezião Ney, Iha Empresa, Kozemyako. Tira informação, Nebe agência noticiaria, Kozemyako, apresenta, Vakim, coleta, prova de bala, Ida, no dron, Nen. Agência Notícia Estatal, Coreia Norte, Hatete, Vyazegusi Líder, Coreia Norte, Sai Rússia Nia Nação, marca a amizade, na solidariedade, na cooperação, leve aberta e a história para desenvolvimento, relação entre a República Popular, Democrática, Coreia, na Rússia. Relação Canadá com o Índia, a amizade, foi em caso do homicídio líder, separatista, SIC. Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, Hattete, Agência Segurança Nação Perú, ativamente, hala a alegação do governo Índia, quando o caso do homicídio, do líder separatista, SIC, no cidadão Canadá, Herdip Singh Nizar, e o fulanzuinho leu-ba, e o Canadá. Agora, há emoção, oi oi, e oi, mas nós reconhecemos que o Canadá, reconhecemos que o Índia, no lugar, ator, no ralo, e não vejo o parlamento. Não há participação, nós nos vemos, quando o passo será, o irmão, e o sentimento contraditório, no momento. Trudeau, no comentário, marca a relação, e os entre, o Taua, no Nova Delhi, e o Tínanidane. Líder, se o Húsi Comunidade do Canadá, SIC-Hattete, se o congratula, o trudeau, na decisão, mas, se o Hácará, se o Hácaré, saída, mas o que acontece, o Tínanidane, e o Tínanidane. Peru declara, estado de emergência, o crime organizado aumenta. Presidente Peru, Dina Boluarte, o governo declara, o estado de emergência, e o distrito, sanul, o recinto, o crime organizado aumenta, a decisão, que ele permite licença, militar, a sua força, segurança. E a comunidade, Boluarte, SIC-Hattete, estado de emergência, declara, o nome do distrito, San Juan de Loriganzo, San Martín de Porras, e a capital Lima, do distrito norte, Talara, e acrescenta, o foco de medidas, serão, a sua luta contra o crime, no crime organizado. Tres pontos importantes, uno, é uma emergência. E o ponto importante, todo o estado de emergência, o distrito, todo o declara, o estado de emergência, San Juan de Loriganzo, San Martín de Porras, e a capital Lima, no Talara, e a Piura. E o nome do meio, e o nome do determinado, o que a luta, a sua delinquência, no crime organizado. Criminalidade organizada. Ia loran Irekikos, polícia relata ataque Ia San Juan, inclui lança Granada, contra o grupo Laucalang, onde há cana, e mais ou menos, ema, San Oloresin Lima. Tire dado susinação refere, relatorio crime, para a polícia Ia Lima, sai basic, Rihunidaresin, Ia tinemkoto, compara, hotina, Rihunrua, Rihunidaresin, Ida, neve, Taurihunidaresin. Zelensky visita soldado de Ucrania, nebekanek, Ia Nova Iorque, molo discurso Ia Unu. Presidente Ucrania, Volodymyr Zelensky, a sorumal o cidadão Ucrania, nebekanek, Ia hospital Ida, Ia cidade Nova Iorque, molo cnehatou discurso, Ia líder mundial, Ia Ia nações unidas. Ia niu visita da Huluk, ba órgão mundial, membro atosidia, se anuloresin tolu, desde Rússia, invadi, iu fulano fevereiro, tineriunrua, roanuloresinrua, Zelensky, se colhia mos, o Assembleia Geral Anual, liderança mundial, Sira. Afentui, aeroporto Nova Iorque, Zelensky, diretamente, lau hospital universitário, Stent Island, Ia nebe, soldado ucrania, Sira, halo tratamento. Depois, sorumoto, Ia Nova Iorque, Ia se viaja em Washington, rodea sorumalo, o presidente america, Joe Biden, no membro congresso Sira. Ia publicação telegram, Zelensky, RTT, Ia plano, atorah sorumalo, mos, o autoridade militar, no empresário Sira. Ia sai diplomata, canada, rússia nação refere. Sir, kemro, sir. Sir, Ia sai diplomata, canada, no fó tempo, loran lima, atu rússia quedas, nação índia, ha foi nguras balu, otawa, ha sai a gente, inteligencia bot, iha asiático sul, niang, no acúse niang, no dar autor, bakaz o homicídio, líder separatista, SIG. Comissário canada, iha nova delhi, Cameron McKay, tama, no sai, e edificio, ministério estrangeiro, india, mai bela, fo comentário, rúma, ha foi ngrona, konoba decisão, atu ha sai niang. Rússia ataca porto militar Ucrânia, enquanto Ucrânia ataca posto comando Rússia. Tira informação atual, combate entre Rússia na Ucrânia, continuamente a tensão macaz, tamba parte rua, na fatena ataca malu, iha base militar, inclui dron instalação porto, no sistema defesa aéreo Sira. Ministério de Defesa Hattet, iha semana coto, tropa Sira, halofal e ataque ba Ucrânia, iha direção russidonex, zaparizia, kopiansk, rode atinze infraestrutura, no porto militar, fábrica ro, armazen kilat, no aeroporto militar. Iha parte selog, Estado-Maior General Força Armada Ucrânia, fosse relatório funo niangkatak, exercício ucrânia Mosk, halofal contra ataque ba Rússia, rode atinze posto comando Rússia, sistema misil defesa aéreo. Kim Jong-un, fila fali ba Corea Norte, hafuim visita a Rússia. Líder Corea Norte, Kim Jong-un, completou nane visita ba Rússia, no fila fali ba Corea Norte, li rússia estação ferroviária Tumangan. Iho visita ne, atua profunda lutang, camaradasen, no laço amizade ho Putin, no loque capítulo, ba desenvolvimento fongida, iha relação entre Corea Norte, no Rússia. Li rússia visita ba Federação Rússia, camarada Kim Jong-un, haclean liutang, relação na amizade ho presidente rússia Putin, governo no povo rússia, loque capítulo fongida, conaba desenvolvimento, relação DPRK no Rússia. Iho viagem semana ida ne, inclui discussão ho presidente rússia Vladimir Putin, conaba relação militar, nebebe ciclio, no cooperação seloctan. Durante niña visita, Kim ha la inspeção ba fábrica Zeta Rússia Nian, ida nebe iha sanção ho se parte oeste, nunemos bomba estratégica sira nebeho capacidade nuclear, misil hipersónico, no navio de guerra. Presidente Brasil, alerta para a Nações Unidas, conaba risco, ho se golpe e a Guatemala, no afirma Conselho de Segurança, lá con sira niña credibilidade. Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, alerta para líder mundial, Sira e a Nações Unidas, conaba perspectiva, golpe e a Guatemala, rode apoia, preocupação Sira, Rússia, Estados Unidos, América, conaba risco, democracia, e a Nação Centro-Americana, reforçou em eleição e a Fulancoto. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos, continuaremos críticos a toda tentativa de dividir o mundo em zona de influência e de reeditar a Guerra Fria. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Cada criança que nasce neste planeta parece traçada ainda no... O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar este país como Estado patrocinador do terrorismo. Irassemanacotuk, procurador superior Irassemanacotuk, atacou a instalação eleitoral Sirá, no loco cédula votação com a eleição nebe candidato anticorrupção Bernardo Aravelo com o partido semelha sai vencedor. Procurador desconfia catac Sirá, no loco irregularidade Sirá, e resiste o membro semelha nao votação nebe partido negou na. Presidente moscrítica botnebe nebolo no dar tentativa saída de Rodirrafa Em Mundo no influência o halo falhe e guerra fria no declara catac UNSC lá com ninha credibilidade. Primeiro-ministro Sina reúne o homólogo Malásia o de Kulia con a relação entre nação rua. Primeiro-ministro Sina Li Xiang Ha Sorumal o primeiro-ministro Malásia Datuk Seri Anwar Ibrahim e a cidade Nanning região autónoma João Guanxi Sina Sul o de discutir con a ba desenvolvimento e relação entre nação rua. E a reunião refere Lihannoy Filafali e a Março Tinané Presidente Sijempi no Anwar alcançam o consenso importante com a construção conjunta da comunidade Sina Malásia. Sina pronto o serviço com a Malásia com o consenso importante na liderança na nação rua e atingir o Sina dar riman rohan no aclamento na amizade a confiança política em alinhamento estratégia desenvolvimento continua cooperação belt na estrada com a qualidade as no parte selo tan. E na parte Anwar Hatete Malásia aprecia teves a iniciativa desenvolvimento global iniciativa Rússia Segurança Global Iniciativa Civilização Global proposta Rússia Presidente SISIMP no depronto fortalece Liutang Cooperação Rosina e Acampo Eoin aprofunda Liutang intercâmbio no aprendizagem mútua entre civilização no construí relação leveforte liu entre Malásia no Sina. Anwar Ihananin participa em exposição Badala Ruanulo Sinasean Tinan Rihundrua Ruanulo Resentolo No Cimeira Negócio No Investimento Sinasean Ihan Loran San Nulo Resinento San Nulo Resincia Fulano Setembro Presidente Paraguai suporta Taiwan adesão ba Sistema Nações Unidas Ihan e discurso e Assembleia Geral Nações Unidas Presidente Paraguai Santiago Pena ATT Paraguai apoia Taiwan na adesão ba Sistema Nações Unidas Pena ATT Assembleia Geral Katak Ngoverno Harei Repubblica Sina Taiwan Nodar Parte Integrante Sistema Nações Unidas Governo Paraguai Atto Nhi Apoyo Atulun Repubblica Sina Taiwan Sai Parte Integrante Sistema Nações Unidas Tamba Resolução Nações Unidas Nian Ihatin Rejunida Atusia Hitun Nulo Resinida Taiwan Exclui Orgão Internacional Debe reconhecer República Popular Sina No da Representante Legítimo Sina Nian Ba Nações Unidas Paraguai Considera Paraguai Fiercata Estrutura Organização Nações Unidas Nian Ten Que Reflete Dinâmica Campo Internacional Nian O Base Participativo Democrático No equitativo Neve Observe Princípios Sira O Cicartané At Promove Paz Segurança No Prosperidade Iha Itenia Nação Sira O Base Anessan En Igualdade Condiciones Paraguai Nodar Nação Icus Iha América Sul Iha Relação Formal Taiwan Neve Sina Deklara Nudarnya Teritorio Rasi Iha Semana Kotok Benkira Husu Conaba Hasai Taiwan Vice Sekretari Zeral ONU Amina Mohamed Hattete Hasai Qualquer M Bele Prejudica Objetivo Global Sira Lula No Zelensky Diskuti Conaba Paz Iha Ucrania Presidente Brazil Luis Nasi Lula Da Silva Hala Serum Motu Iha Molog Ucrania Volodymyr Zelensky Atu Maneira Hapara Funu Nuhari Paz Iha Ucrania Sorumutu Dahuluk Entre Zelensky No Lula No Mosa Soru Biden Neve Plano On Fulan Hire Liban Goberno Ucrania Husu Sorumutu Hapun Lider Nai Rua Laha Sorumano Iha Simeira Ziseven Iha Cidade Hiroshima Japão Iha Inicio Tinanem Lula Husu Ba Nasa Sira Atu Kriya Grupo Ida Ida Nema Krongusi Program Mundo Tetu Itasur Mal Vila Fali Iha Disa Tirmai Adeus